Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês uma gameplay de 10 minutos do Sifu. Pra quem não sabe o que é Sifu, é um jogo novo aí de briga de rua, de porradaria, que está parecendo ser sensacional e com essa gameplay a gente só confirma isso, cara. O jogo tá muito da hora, eu adoro o jogo de briga de rua, recentemente zerei o Streets of Rage 4 aí que tinha saído no Xbox Game Pass lá pra quem quiser jogar. E cara, como é da hora esse estilo de jogo e como falta, né? A gente tem a franquia Yakuza aí que tá saindo sempre, né? E é bem da hora e tal, mas falta variações, né cara? Falta a gente ter mais variações nesse quesito. Que bom que a gente tá tendo um ressurgimento desse estilo de jogo, né? Com o próprio Sifu, com o Streets of Rage voltando, com o Yakuza aí ficando cada vez mais popular. Então, provavelmente vai gerar mais alguns jogos que vão ser nesse mesmo estilo. Então, é bem legal a gente ter um revival aí desse estilo de jogo que era tão popular ali na época dos anos 90 e do começo dos anos 2000. E depois deu uma boa caída aí, com certeza, na geração do Play 1 e tal, por conta dos jogos em 3D, né? Galera, esse tipo de jogo saiu muito na época do 2D. Mas a gente tem alguns clássicos, como o God Rage ali no Play 2, que é um dos melhores jogos já feitos, na minha opinião. É sensacional. E agora a gente tá tendo esse ressurgimento aí desse estilo de jogo que é maravilhoso, sensacional. E o Sifu tá aí pra você ver completo de 10 minutos de porradaria franca e muito legal, cara. Muito da hora. E é um jogo que, cara, você tem que assistir pra você saber o quão foda ele é. Então, assiste aí, tá? Terminei de assistir aí os 10 minutos de gameplay. Eu volto no final aí pra se despedir, pra me despedir de vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 Tem dois gigantes lá. O que está lá atrás da sua porta? Uma boa parte. Tchau. Excelente. Tchau. Tchau. Put that down. Onde está para a noite. Come on, Chen. Kick his ass. I got a shit ton of money riding on you. On him. What the hell is going on here? Is this going to fight or something? Come on, then. Don't understand. They're looking at him. Come on. You were not supposed to be part of tonight. Let me through. I don't want any trouble. You already found it. I don't want any trouble. 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 O que é isso? Mas é isso aí então pessoal, gostaram do gameplay do Sifu, deixem nos comentários o que vocês acham. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... E aí E aí E aí E aí